Quem não consegue reproduzir sons em francês, geralmente nunca parou pra perceber como faz em português. O nosso cérebro, ele tá treinado a encontrar um desafio, tipo, querer vencer o desafio. Agora, quando a gente encontra a palavra difícil, a gente começa, ai, é difícil. Aí a gente vai se instalando e, de repente, passaram anos, a pessoa mora na França há anos e simplesmente não fala aquela palavra. Então, vamos lá? É uma aula que eu adoro dar, uma das coisas que eu mais gosto de ensinar é como melhorar a pronúncia. E pra gente conseguir entender do jeito certo, eu fiz aqui sete regras, sete passos fundamentais. E o primeiro deles é o seguinte, existe uma diferença gigantesca entre sotaque e pronúncia. Então, muitas vezes as pessoas me falam que querem melhorar o sotaque no francês. Não tem problema nenhum você querer melhorar o sotaque ou melhorar a pronúncia. O que importa é que você precisa saber exatamente o que é sotaque e o que é pronúncia. Sotaque é a sua história carregada dentro do idioma. Porque, por exemplo, se você pensar mesmo em português, todo mundo tem sotaque. A gente poderia até dizer que, mesmo em uma mesma região, dependendo de onde são seus pais, dos seus hábitos culturais, a sua forma de falar será diferente. Então, muito importante que você se ligue nisso. Porque você falar que você quer melhorar o seu sotaque não faz sentido melhorar o sotaque. Cada um tem a sua história. É como se fosse o seu DNA, mas é um DNA cultural. Não é uma coisa que você nasceu com aquilo, mas os seus hábitos culturais, os hábitos culturais da sua família, tudo isso, vai imprimindo em você uma forma de falar. Vou dar um exemplo aqui, bem interessante. Você já reparou que quando você namora com uma pessoa, ou quando você é muito amigo de uma pessoa, você sem querer começa a usar, sem perceber, exatamente as palavras que essa pessoa usa. As mesmas expressões, as mesmas entonações. Todo mundo tem sotaque em qualquer língua. Não existe assim, ah, você fala com sotaque, como se uma pessoa não falasse com sotaque e a outra pessoa falasse com sotaque. Isso não existe. Todo mundo fala com sotaque. Eu tenho um sotaque, por exemplo, da cidade de São Paulo, quando eu falo português. E quando eu falo francês, eu tenho um sotaque do sul. E isso tá tudo bem. Eu não vou falar, eu não falo francês como uma canadense. Eu não falo francês como uma belga. Eu falo francês como uma francesa da região do sul da França. E isso, em português, é muito visível pra quem mora aqui no Brasil, porque a gente mora num país gigantesco. Uma pessoa de Curitiba não fala exatamente da mesma forma que uma pessoa de Manaus, que não fala da mesma forma que uma pessoa de Goiânia, que não fala da mesma forma que uma pessoa de Sorocaba. Então, coloque isso na sua cabeça. Você não vai perder o seu sotaque. Você percebe? Há uma diferença. Então, sotaque e pronúncia não são a mesma coisa. Sotaque é a história, é a sua história, impressa na forma como você fala. É a musicalidade que você usa, é o tipo de palavra que você usa, etc. Todo mundo tem sotaque e você provavelmente nunca vai falar francês como um francês. Isso é uma prisão. Você ficar achando que, ah, eu preciso falar francês como um francês, como uma francesa. E o nosso objetivo é que você foque na comunicação. Não dá pra você ficar esperando um momento ideal. Você percebe? Então, existe uma diferença grande aí. Uma pronúncia ruim impede que a pessoa entenda o que você está falando. Um sotaque forte, não existe sotaque ruim. Um sotaque forte não impede que a pessoa entenda o que você está falando. A pronúncia precisa ser o seu foco. Vou te colocar um exemplo aqui, ó. Existem duas palavras. Tenta falar essas duas palavrinhas. Eu vou mostrar pra vocês com essas duas palavras qual que é a diferença de sotaque e de pronúncia. Por que que o erro na pronúncia fará com que uma pessoa não consiga entender o que você está falando? Sendo que o sotaque não bloqueia o entendimento. Essas duas palavras aqui são palavras que frequentemente os brasileiros, as pessoas que falam português, mesmo que falem espanhol, têm dificuldade em fazer a diferença. Aqui a gente fala jona. A primeira palavra, jona. E a segunda é jona, 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 jona. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa de sotaque. A minha família é do sul da França, da cidade de Montpellier. E no sul da França, esse jona, que eu estou agora forçando até um pouco, jona, não se pronuncia com o som tão fechado. E a gente acaba pronunciando assim, ó, jona, jona, que é diferente de jana, jana. E eu sei que pra muitos de vocês, isso pode parecer uma maluquice pra gente começar. Mas, isso faz uma baita diferença pra quem tá escutando francês. Então, se você não ajustar a sua pronúncia, um francófono não vai entender se você está falando que a coisa é amarela ou jovem. Então, ó, lição número um, regra número um, foque em melhorar a sua pronúncia e não em perder o seu sotaque. Aí, o ponto dois, perceber como você faz os sons em português é uma das regras essenciais. É importante que você perceba como eu faço, né? A palavra importante aqui, na real, é o como. Quem não consegue reproduzir sons em francês, geralmente nunca parou pra perceber como faz em português. Vou dar o exemplo que eu escrevi no slide anterior. Jona, jana. Se eu fico só tentando reproduzir só pela minha escuta, sem parar pra colocar atenção no meu corpo, na posição da minha língua, na posição da minha boca, é muito provável que eu não tenha a habilidade de conseguir reproduzir um som que eu não conheço, que não existe na minha própria língua. Então, por exemplo, aqui, uma modulação da palavra. Não é tanto o som, que é diferente, mas é a musicalidade da palavra. A palavra cinema, fala aí em português, cinema, cinema, cinema. Em francês, eu preciso colocar a sílaba forte no final. E aí vai virar cinema, cinema. É a mesma palavra, os mesmos sons, só que a musicalidade da palavra é diferente. Agora, nas nossas palavras jona e jana, jona, a u sempre vai ter um som de o, ou se for mais ao sul da França, mais aberto, o, né? Mas são sons que existem em português. Agora, este som aqui não existe em português. O som, ah, ah, é um som que eu, Elisa, criei um nome pra vocês conseguirem lembrar melhor. É o som cara de vômito. Muita gente adora, outras pessoas odeiam que eu fale isso, mas é o som cara de vômito. Apesar de você nunca ter ouvido esse som, apesar de você nunca ter reproduzido esse som, é muito provável que você já tenha passado pela experiência de vomitar, infelizmente. E nessa experiência, você, se eu te falar assim, imagine que você está vomitando, faça como se você estivesse vomitando. Você faria alguma coisa meio assim, ó. Uó, né? E essa abertura de boca que você faz pra brincar, pra, como se você fosse uma criança brincando, que você está vomitando, é algo que você conhece. Então, perceber como você faz sons em português vai te ajudar a produzir sons que não existem em português, no francês. Porque você vai entender, ah, por exemplo, Jô, onde que encosta a sua língua? Começar a colocar a percepção nessas coisas. Vamos à terceira regra. Repetir como uma criança. Eu tenho a oportunidade na minha vida maravilhosa de ter um filho incrível de dois anos que está aprendendo a falar. Se você já viu uma criança aprendendo a falar, você vai lembrar. As crianças têm o hábito de repetir a última palavra das nossas frases. E esse é um ótimo exercício pra gente aprender a falar um idioma. Você tem a oportunidade de ouvir uma música, de ouvir uma reportagem, de escutar jornal, de assistir televisão, assistir uma série, ou de andar na rua, se você mora em um país de língua francesa, andar pelas ruas e ver pessoas falando francês. Pegue as últimas palavras, ou não precisa ser uma única palavra. Pode ser uma única, mas pode ser várias. Pegue uma palavra que se ressaltou nesse discurso que você estava ouvindo e repita essa palavra em voz alta. Isso vai fazer com que a sua musculatura comece a se preparar, com que você treine a escuta e a repetição. É uma ótima tática pra você começar a repetir tudo o que você escuta em francês, trabalhar a musicalidade da língua. Por exemplo, em português, a gente tem uma musicalidade que, quando o francês vai imitar o brasileiro falando, brasileiro especificamente, ele fala alguma coisa assim. A gente tem a sensação de que a gente não fala assim. Mas isso significa que nós cantamos muito mais, ou de uma forma diferente, de um francês. Assim como muitas vezes você tem a sensação de que os franceses falam assim. Muitas vezes eu ouvi isso na minha vida. Tipo, ah, você fala francês. E essa brincadeira com a musicalidade é muito importante. Então, ouvir uma frase em francês, mesmo que você não repita 100% perfeito, brinque de repetir. Porque isso vai fazendo com que você se prepare cada vez mais pra conseguir pronunciar de forma correta. Brincar com as palavras. Aqui é um pouco parecido com o ponto anterior. A gente precisa aprender que é importante brincar com as palavras. O que seria brincar com as palavras? Não ter medo de palavras desafiadoras. Muitas vezes eu encontro estudantes, alunos de francês, que têm medo de falar determinadas palavras. Tive uma aluna, por exemplo, que não gostava da palavra pão-dão. Por quê? É um som que não existe em português. E duas vezes esse som batata quente. E aí ela ficava tentando não falar essa palavra. Isso fazia com que ela se sentisse pouco à vontade, porque ela fugia de alguns desafios. Você tem que trocar a palavra difícil por desafiador. Por que que troca a palavra difícil por desafiador? E por que que eu tô falando que você precisa fazer isso? Por exemplo, tô vendo aqui, Diego, que tá falando que pra ele a palavra entreprise é difícil. E realmente é uma palavra que tem muito R. Tem T com R, P com R. Então são sons que nós não temos o hábito de fazer em português. E aí você pensa, ah, é difícil, não vou usar. Você se instala em um lugar de impossibilidade de pronunciar esse som. Sendo que você tem 100% capacidade, você é 100% capaz de falar isso, né? Então eu te convido a trocar a palavra. Ah, tal palavra é difícil, ou tal frase é difícil, ou tal som é difícil, por desafiador. Porque o nosso cérebro, ele tá treinado a encontrar um desafio, tipo, quando ele é desafiado, querer vencer o desafio. Querer conquistar alguma coisa. Agora, quando a gente encontra a palavra difícil, a gente começa, ah, é difícil. Aí a gente vai se instalando, de repente passaram anos, a pessoa mora na França há anos, e simplesmente não fala aquela palavra. O que é muito bizarro. Você tem que ter a liberdade de poder usar a palavra que for. Você percebe? Cria uma frase com várias palavras desafiadoras pra você. Várias palavras que são sons estranhos. Vem, vem, pendão. Prenda, entreprise. Cria uma frase com várias palavras assim. E brinque de pronunciar essa palavra. Eu tenho certeza que se você começar a pronunciar essa frase, todos os dias, daqui a pouco, aquele desafio que parece uma coisa enorme na sua frente, vai desaparecer. E vai ficar tudo bem. Porque primeiro você tem que aceitar o erro. E é disso que a gente vai falar no nosso próximo slide. A gente precisa aceitar o erro. Quem não aceita o erro no processo de aprendizado, não consegue se desenvolver num idioma. Porque vocês ficam achando que errar é errado. Que o certo e o bom na vida é tirar 10. Podemos criar o hábito de falar, cara, parabéns. Só que eu queria que vocês começassem a criar o hábito de falar parabéns, porque vocês tentaram. Quando a seca tem que comemorar também. Mas não apenas quando a gente acerta. Porque essa história de errar, quando a gente aprende um idioma, é algo que faz vocês bloquearem e simplesmente não quererem falar, não querer soltar a voz que existe dentro de você. Aí você fica mudo e calado. Deixa todas as oportunidades passarem e aí não consegue aprender. Pra você aprender coisas novas, um idioma novo, você precisa se arriscar a errar. E tá tudo bem. Ninguém vai perder uma orelha porque errou uma palavra, sabe? A minha pergunta é o que você faz quando você erra? Se você é uma das pessoas que erra e fica se chicoteando com um chicotinho invisível, tá tudo errado mesmo. Por quê? Porque isso vai fazer com que você vá criando uma casca de pseudo-proteção e você nunca arrisque, você nunca tente. E o importante pra você aprender o idioma é tentar, não é acertar. E aí, como que a gente cria resistência? Resistência ao erro no sentido de não se abalar tanto e a resiliência, que é essa palavra da moda. A gente precisa saber que tá tudo bem. Que quando a gente erra alguma coisa, é só a gente tentar encontrar outra forma de dizer. Eu sei que falar é fácil e viver a situação é mais complexo. Mas é um convite sério e sincero que eu tenho pra fazer pra você. Aprenda a errar. Aprenda a se divertir com seus erros, a colecionar erros, a ser um colecionador. Porque quanto mais você errar, mais você vai aprender. Como que a gente cria essa resiliência, essa resistência? Parando de se chicotear e anotando as coisas que você aprende. Quando você erra, você tem a oportunidade de aprender. Quando você fica quieto com medo de errar, você simplesmente se instala no lugar em que você está e não tem a oportunidade de aprender. Sexta regra fundamental, interagir com pessoas reais. Se você não interage com pessoas reais, é muito complexo você aprender. Não adianta nunca falar. Ou apenas falar sozinho. Ou apenas falar com máquinas, com aplicativos. Você precisa testar se as pessoas estão entendendo o que você diz. Porque quando você interagir com as pessoas reais, você vai perceber, opa, as pessoas não estão me entendendo. Ah, a pessoa está me entendendo, mesmo que eu não esteja falando a palavra perfeita. Então isso faz muita diferença aí no seu percurso. E o sétimo ponto é que você precisa conhecer a matemática das letras, os pontos de articulação do idioma e a abertura da boca. Tem a ver com o ponto número um. Eu poderia quase que criar um círculo, né, dessas sete regras. O que é a matemática das letras? A matemática das letras é a junção de letras que produz um outro som. O que são pontos de articulação? É aonde na minha boca esse som vai vibrar. Por exemplo, é diferente eu fazer P, P, vou falar em português mesmo. P, P, de fazer K, 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 K. Você percebe? Se você faz esses dois sons, eles se articulam em espaços diferentes no meu aparelho fonativo, na minha boca. Alguns sons são mais labiais, outros sons são logo atrás dos dentes, outros sons são um pouco mais pra trás, mais pra trás ainda, quase na garganta. E eu entendi onde vibra esse som, qual é o ponto de articulação, não é só a vibração, mas é onde minha língua encosta, por exemplo, ou meus dois lábios têm que encostar. Isso faz muita diferença, tá? No aprendizado. E a abertura da boca, como eu falei, por exemplo, do som ON, 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 que eu preciso abrir a boca de uma determinada forma pra conseguir pronunciar esse som, que é uma forma que não é comum em português. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Merci beaucoup! E à très bientôt! Tchau, tchau! Tchau, tchau!